Karela Sanana Guzmão, Rússia Guarovar, no Radiapov, Nemores, na Loura de Desenvolvimento, Tôia Base. Quarta-feira, equipa, censos, população, no Umacain, Tinan, Rihundrua, Ruanul, Ressindrua. Há lá entrevista ao líder nacional, Karela Sanana Guzmão, e na residência Bideu Lecideredili, o defutado dos Umacain. O jornalista Cira, Karela Sanana Guzmão, Rattetem, censos, população, no Umacain, importante, ato fornece dados do Estado, no governo cadetina, quando o crescimento da população, economia, não se luta. Tuir, ex-presidente da República, não afirma, dados, não é, mas se ajuda o governo. No Estado, ato há de apoio, nemores, no Loura de Desenvolvimento, Tôia Base. Serviços censos, importante, deputáveis. Onde o Itabelaté na Loloz, população, Timor, Niam Gira, não se luta, não se luta, não se luta. Também não é, o Sobarrototo, a Tabelaté participa, e a atividade censos. Onde o Itabelaté declaração na Loloz, vai-lhe, se luta, serviço e censos. O Itabelaté na Loloz, e a Tineida, e a uma laranja do Macainida, na Loloz. O Itabelaté, e a Tineida, e a ciclo, e a Viola Almodera. Itabelaté, e a picara, e a énorme curta, e aatura do nosso Secretário. Itabelaté, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL